Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Hoje nós vamos homenagear os grandes dubladores de vozes incríveis, vozes marcantes da dublagem, que infelizmente já faleceram, mas deixaram seu nome marcado na história desse mundo mágico da dublagem, que faz a gente viajar no tempo, com certeza a gente vai matar saudade de época de infância, foram grandes dubladores e espero que vocês gostem. Eu estava meio ansioso de fazer esse vídeo faz tempo, porque eu tenho certeza que vai surgir aqueles velhos comentários, ah você esqueceu que fulano fez esse papel ou aquele papel, a gente vai colocar alguns dos principais papéis, não são todos, porque se fosse pra fazer, todos a gente tinha que fazer realmente individual de cada um desses grandes dubladores, porque foram centenas de papéis que eles dublaram, é impossível a gente fazer em um vídeo só, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, a gente tentou pesquisar direitinho, matar a saudade também das vozes, colocar um trechinho de alguns personagens também que eles fizeram, vai ser bacana. Se você assistiu o vídeo do último sábado, deixou a sua cidade, o seu comentário, no finalzinho do vídeo, a gente vai estar mandando um alô super especial pra você. São vozes realmente incríveis da dublagem. Vamos começar falando do grande dublador Paulo Flores, que voz hein? Nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1944 e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 2003. Foi um grande dublador, começou a carreira no rádio, trabalhou por muitos anos na Rádio MEC FM no Rio de Janeiro e na dublagem entrou em 1970 na Herbert Richards. Entre seus personagens consagrados principalmente nos desenhos, ele fez o Taz em Tasmania o filme, ele fez o Brutus na dublagem dos anos 90 no desenho Popeye, ele fez o Simiano dos Thundercats, fez o Rei Copa a segunda voz do Super Mario Bros, ele fez essa voz clássica do Rei Mufasa no Rei Leão e Rei Leão 2, fez também o Hitchfield a família dinossauro, entre tantos outros papéis. São centenas realmente, a voz dele era uma das mais belas vozes da dublagem. Eu não vou falar os seus outros trabalhos em outros estúdios, porque foram vários estúdios que cada um deles participaram, não foi exclusivamente de um ou dois estúdios, tá bom? Paulo Flores faleceu precocemente no dia 12 de maio de 2003, aos 58 anos de idade. Ele faleceu devido a problemas no fígado, mas deixou um legado de mais de 30 anos na dublagem. Vamos matar a saudade da sua voz. Claro, se você quiser que a gente faça outros vídeos nesse tema da dublagem, deixe aí nos comentários. Vamos agora falar do grande Dário de Castro, também outra voz marcante da dublagem. Dário Campos Penha Castro, nasceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1948 e faleceu em 15 de abril de 2021. Ele foi ator, dublador e diretor de dublagem. Ele era conhecido por dublar principalmente os atores Russell Crowe, William Hurt, Liam Neeson, entre outros. Ele também trabalhou como diretor de dublagem nos estúdios Cinevideo. Ele trabalhou desde os anos 70 na dublagem. Um dos seus personagens mais marcantes, eu creio eu, que seja do clássico desenho Eu Sou o Máximo. É uma voz incrível. Trabalhou em Space Ghost, dublou o Capitão John Smith em Pocahontas, o Clayton em Tarzan, entre tantos outros. Ele também dublou Morgan Freeman. Foi realmente uma lenda da dublagem. Dário de Castro faleceu aos 72 anos de idade em decorrência da Covid-19, no dia 15 de abril de 2021. Que saudade. Meu nome é Máximos Décimos Perídeos. Comandante dos Exércitos do Norte. General da Legião Félix. Eu Sou Máximo. Eu Sou Máximo. Vamos agora relembrar desse grande ator e dublador, que foi Jonas Mello. Jonas Rodrigues Mello nasceu em São Paulo em 20 de outubro de 1937. Faleceu em São Paulo em 18 de novembro de 2020. Um grande ator, realmente dublador. Na TV, vamos citar aqui apenas alguns dos seus trabalhos, como Escravizaura, Mandacaru, Dona Beija, Salve Jorge. E seu último trabalho foi em Flor do Caribe, em 2013. Ele ficou conhecido como o narrador também de um dos animes mais considerados de todos os tempos, que foi Os Cavaleiros do Zodíaco. Essa voz marcante, forte, de Os Cavaleiros do Zodíaco, onde ele fazia a narração. Ele entrou na dublagem em 1964, na Old Fano Brasil. Também dublando a IbraSom, GravaSom, AIC, BKS, entre tantas outras. Gota mágica, não é? Se a gente for citar, de cada um são muitos. Foi dublador de muitos vilões, principalmente em seriados japoneses, como o Imperador Cold, em Dragon Ball Z. Fez o Zangief, em Street Fight. Samuel L. Jackson, do Jurassic Park, primeira dublagem. Foi a voz marcante da Gota Mágica, por muitos anos. Fez o Goro, em Mortal Kombat, entre tantos outros. Ele faleceu em São Paulo, em 18 de novembro de 2020, de causas naturais. Uma narração também muito marcante dele, que eu lembro, é que ele fez a voz de Deus no filme Em Busca da Terra Prometida. Era uma voz forte e marcante. Jonas Melo, vamos matar a saudade da sua voz. A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Vamos agora falar do grande ator e dublador, que foi o Walter Santos. Walter Borges dos Santos. Nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1954. Eu faleci em São Paulo, em 24 de dezembro de 2013. Walter Santos realmente deixou seu nome marcado, tanto na TV, como também na dublagem. Vamos falar aqui apenas de alguns papéis, onde ele fez, como Rock Santeiro, Salvador da Pátria, Pantanal, O Fim do Mundo, Mandacaru, Amazônia de Galvez a Chico Mendes. E seu último trabalho na TV foi em 2013, em A Bíblia. Como dublador, ficou marcada sua voz justamente na Cavaleiros do Zodíaco, onde ele fez o Camus de Aquário, é uma voz marcante, realmente. O Geminha de Corvo, em Os Cavaleiros do Zodíaco. Walter Santos, pouco antes de falecer, ele narrava os episódios do National Geographic. Ele faleceu no dia 24 de dezembro de 2013, vítima de um ataque cardíaco, aos 59 anos de idade. Mas deixou seu nome marcado na TV, na dublagem brasileira. A nossa carinhosa homenagem ao grande Walter Santos. Nós vamos confiar, nossa deusa Atena. Para trazer uma luz a esta batalha sombria que só trouxe tristezas. Vamos agora falar do grande Valdir Santana. Olha, era um ator e um dublador fantástico. Quem não lembra, a voz mais clássica do Homer Simpson, incrível, Valdir Santana, nasceu no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 2018. Ator e dublador, considerado um dos maiores nomes da dublagem brasileira. Veterano realmente na área. Ficou imortalizado pela voz, doblando personagens como Homer Simpson, que eu acabei de citar. O Ed Murphy, o clássico Ed Murphy. O Stan Laurel, no Gordo e o Magro. Entre tantos outros. Participou também de clássicas novelas. Sítio do Picapá Amarelo, Baila Comigo, Guerra dos Sexos, o Grande Rock Santeiro, Salvador da Pátria, em seu último trabalho na TV, em Força Tarefa, em 2009. E poucos sabem o Abraham Simpson, o avô, da segunda a oitava temporada e da décima quinta, décima oitava temporada. Ele fez ainda o Patulino, do Luna e Tunes, entre tantos outros grandes personagens que ele dublou. Ele foi o diretor de dublagem, desde os anos 70. O Waldir Santana faleceu no dia 21 de abril de 2018. Surgiu vários rumores, não é? Sobre o seu falecimento. Ele tinha vários problemas de saúde, entre eles problemas do coração. E tinha feito alguns procedimentos. Infelizmente perdemos um grande ator e dublador. Uma verdadeira lenda. Waldir Santana, aos 81 anos de idade. Precisa ter alguma outra solução. Posso cortar sua grama todas as semanas, 15 dias. Não, não posso semana que vem. É, ligar! Por favor, Marge, quando vai ligar? É, deixa eu tocar. Vamos agora homenagear o Fábio Villalonga. E também foi um grande dublador e também diretor de dublagem, além de ator. Fábio Marcos Villalonga. Nasceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1956. E faleceu em São Paulo em 30 de outubro de 2017. Ele começou na dublagem em 1987, na BKS. Passou, é claro, pela Alamo, Megasom, entre tantas outras. Ele fez a voz do Hellboy, o Apsu em Os Cavaleiros do Zodíaco. Ele fez o Sneeweil no Sonic, entre tantos outros. Ele também foi um grande diretor de dublagem. Ele faleceu no dia 30 de outubro de 2017, em decorrência de um câncer no fígado. Na qual, o dublador lutava poucos meses antes de falecer. Ele tinha 61 anos de idade. Vamos relembrar sua voz. Por muitos anos, ele foi diretor do Estúdio Gábia. Que saudade. Você é a única que restou dos deuses que me tomaram um mundo que criei. Devolva o universo a mim. Vamos, desapareça em meio às minhas sombras, Atena. Vamos agora falar do Paulo Celestino. Paulo Celestino Filho. Nasceu no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1957. E faleceu em São Roque em 7 de novembro de 2017. Foi dublador, ator, diretor de dublagem e humorista brasileiro. Filho do também ator e humorista Paulo Celestino. Que foi um grande humorista, realmente. O que me chamou a atenção, eu não sabia. Eu sabia que ele era filho do grande Paulo Celestino. Ele era neto do cantor Pedro Celestino. E sobrinho neto, sabe de quem? Do Amadeu Celestino, que também foi cantor. E do Vicente Celestino, que foi um dos maiores cantores de todos os tempos. Essa eu fiquei sabendo durante a pesquisa. Pensei que o Celestino era só por causa do seu pai. Ele foi responsável por dar a voz ao Cavaleiro de Ouro, Máscara da Morte, de Câncer. Em Os Cavaleiros do Zodíaco, desde os anos 90. Ele também fez o Jango, né? Chefe da Ilha da Rainha da Morte. Seu último trabalho como Cavaleiro de Ouro, foi nos Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Ele ingressou na dublagem em 1981, na BKS. Passou pela Centauro, Megasom, entre tantas outras. Olha, se for citar, foram muitas. Ele faleceu em 7 de novembro de 2017, na Santa Casa de São Roque, no interior de São Paulo. Vítima de uma parada cardio-hidratória. Ele tinha apenas 59 anos de idade. Que bom vê-lo de novo, mestre ancião. O seu grande azar foi querer se meter no meu. Eu admiro o senhor, que é capaz de dar uma lição de moral ao seu ogós. Mas não há mais tempo para a conversa fiada. Morra! Vamos agora matar um pouquinho da saudade desse grande ator e dublador de uma voz incrível. Realmente que foi o Leonardo José. A eterna voz do Thanos. Leonardo Lettmarker nasceu em Niterói em 27 de fevereiro de 1943 e faleceu em São Paulo em 18 de novembro de 2021. Nos últimos anos, nós temos perdido grandes dubladores. Realmente, sempre que acontece, a gente faz homenagem dentro do nosso canal. Eu, como sou um amante da voz, realmente me emociona muito quando um grande ator e dublador, principalmente radialista, os locutores, são os vídeos que a gente tem feito bastante e tem um maior sucesso. Eu fico muito feliz por ser radialista e ver que tanta gente procura saber sobre os radialistas, os dubladores. Então, isso para a gente é muito importante. Quero agradecer aqui o Dublagem Week. Agradecer também a Week Dublagem, a Duplapédia. Então, são sites maravilhosos que falam da sua, da história dos grandes dubladores. Eu fico muito feliz. Temos essas páginas. Eu tenho vários canais aqui no YouTube que são maravilhosos. Dubladores e seus personagens. Dublapédia Brasil, Dublabrasil, entre tantos outros. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Leonardo José nasceu em Niterói em 27 de fevereiro de 1943 e faleceu em São Paulo em 18 de novembro de 2021. Dublador brasileiro. Conhecido por dublar vários personagens. Entre eles, Xanhu ou Charles Xavier, Professor X. Também o Thanos, que ficou bastante conhecido recentemente na sua voz. Uma voz forte, marcante. Ele foi dono da antiga Van Marre. Hoje, Van Marque, do Rio de Janeiro. Até o ano de 2013, quando mudou para São Paulo e vendeu sua parte para o Marco Ribeiro. Foi realmente dono de um dos maiores estúdios de dublagem. Ele começou em 1972, quando a diretora de dublagem, Angela Onat, o levou para Herbert Richards. E lá ele começou a sua profissão fazendo papéis marcantes na dublagem. Participou de grandes empresas. Ele faleceu. Foi uma batalha longa. Fizeram até campanhas nos canais de dublagem para o seu estabelecimento da saúde. Mas ele faleceu aos 78 anos de idade. Ultimado por um câncer terminal no pulmão. Um grande nome também. Tanto na TV, como também na dublagem. Eu sei como é perder. Ter a certeza de que está certo. E falhar mesmo assim. O Dublapede, muito obrigado. A gente fala resumidamente dos trabalhos, mas foram centenas de trabalhos que cada um deles fizeram. Uma importância incrível. A gente selecionou realmente grandes nomes. Claro que faltam muitos, porque a gente faz com 15 em 15, não é? Se você quiser deixar algum nome, deixe aí nos comentários. Vamos agora matar um pouco da saudade do grande Araquém Saldanha. Ele que nasceu em São Paulo, em 1º de agosto de 1928, foi em São Paulo em 9 de julho de 2020. Foi dublador e diretor de dublagem. Uma verdadeira lenda. Ele começou sua carreira ainda na TV Tupi. Atuando em novela como O Homem Sem Passado. Atuou em diversas novelas. Ele fez vários filmes da lenda Mazaropi. Vamos citar aqui apenas alguns, né? Que é o A Pistola para a de Jeca. O Betão Roncaferro. O Grande Xerife. O Jeca Macumbeiro. Entre tantos outros. Na dublagem, ele ingressou nos anos 60, na Gravação. E, posteriormente, na AIC São Paulo. Foi da BKS. Ah, o Herbert Richards. Entre tantos outros, realmente foi uma lenda. Ele foi a voz do Anthony Quinn. Foi a voz de Joe Wayne. É o Dourado, né? Bud Spencer. Também, no Peso do Ouro. Ele fez muitos filmes de faroeste, né? Com grandes lendas, como Gregory Peck, Robert Mitchell, Randolph Scott. Ele fez o Cassius na lendária primeira e segunda versão de dublagem. Foi do Cavaleiros do Zodíaco. O Mestre Ancião em Os Cavaleiros do Zodíaco. Realmente, a voz marcante da dublagem. Ele fez o Dr. Zoenberg, né? Do Futurama. Ele fez o Spice Ghost na primeira dublagem. Olha, se for citar aqui, mente, são muitos os trabalhos do Araquem Saldanha. Ele se afastou da dublagem em 2018. Retornando apenas para trabalhos pontuais, né? Até 2019. Quando se aposentou de vez da dublagem. Ele faleceu no dia 9 de julho de 2020. Uma verdadeira lenda da dublagem, Araquem Saldanha. Ele tinha 91 anos de idade. Ele sofria de efisema bonar. Realmente, perdemos um dos maiores dubladores do Brasil. Bom dia. Sua hora chegará. Você precisa aproveitar bem este momento para que não se arrependa quando chegar. Nossa. Xeniu. Você já lutou batalhas o suficiente. Vamos agora homenagear o José Parise Júnior. Ele nasceu em 1953. Faleceu em 2018. Ele foi ator, locutor, dublador. Era filho do ator José Parise. Ele foi dono do estúdio Parise Vídeo junto com seu pai. Em 1991, né? Fundou Parise Vídeo. Também com a dubladora Isa Della Mari. O estúdio parou de operar em 2006. Ele fez a voz de Zoréu, né? Em Supergirl. Fez o General Máteres também em Supergirl. José Parise foi também dublador do Godines, do Horácio Gomes Bolanhos. Era irmão do mestre do humor, Roberto Gomes Bolanhos, Terno Chaves. Ele foi diretor de dublagem, né? De Pokémon, Yu-Gi-Oh! Entre tantos outros. Ele faleceu com 64 anos de idade. Ele estava internado em São Paulo. Ele foi sepultado no cemitério do Araçá. Ele estava internado para tratar de um infarto. E durante a internação foi identificado um tumor no pulmão. Infelizmente, perdemos um grande dublador, diretor de dublagem, José Parise. Filho do grande ator também José Parise. José Parise, em junho, tinha 64 anos de idade. Dragon Ball Z, versão brasileira Paris e Vídeo São Paulo. Ele pode ter derrotado o budget kit no reino dos duelistas, mas ele vai descobrir que duelar comigo será um desafio muito mais difícil. Vamos agora falar de uma das vozes mais conhecidas da dublagem do cinema, porque ele fazia os clássicos trailers dos filmes, que era a voz inconfundível de Jorge Ramos. Que voz incrível. Jorge José Ramos, nasceu no Recife, estado de Pernambuco, em 3 de fevereiro de 1941. Ele faleceu em Porto Alegre em 1 de dezembro de 2014. Ele foi ator, locutor, jornalista, dublador. Trabalhou em diversos estúdios do Rio de Janeiro. Conhecido por sua voz famosa nos trailers do Brasil. Sexta-feira nos cinemas. Mas é uma voz que entra na cabeça da gente e a gente não esquece. Dentre seus personagens clássicos da Disney, principalmente, estão um dos vilões de Scar de o Rei Leão, Jafar de Aladim, além de outros personagens marcantes. Ele começou a dublar nos anos 60, na extinta AIC. Trabalhou para Herbert Richards, entre tantas outras. Delarte, ah, foram muitas, né? Ele fez o Zé Buscapé. Olha, se for citar, os seus trabalhos são muitos. Jorge Ramos faleceu vítima de um câncer. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, em função de um quadro de pneumonia. Segundo uma assistente amiga dele, era paciente renal crônico e hipertenso. Jorge havia sido diagnosticado com câncer há um ano e lutava contra a doença. Jorge Ramos faleceu aos 73 anos de idade, mas deixou seu nome marcado na história da dublagem. Vamos matar a saudade. Vamos agora falar de Carlos Alberto Vacari, AIC, São Paulo. Que voz, hein? Ficou marcado realmente na dublagem o grande Carlos Alberto Vacari. Ele nasceu em São Paulo em 2 de agosto de 1940 e faleceu em São Paulo em 22 de novembro de 2008. Ele foi narrador, dublador, locutor por muitos anos. Na dublagem ele foi convidado, no ano de 1966, pelos irmãos Odecazarré e Odecazarré a ingressar na AIC, São Paulo. A qual seguiu carreira foi também da BKS e ficou conhecido realmente, BKS, na voz dele, né? Várias séries clássicas da TV e do cinema, como Perdidos no Espaço, Daniel Born, o The Big Valley, que a gente falou agora há pouco nos faroesses, né? De Volta pro Futuro. Ele fez também a voz do Dan Blocker, né? Do Bonanza. O Dentinho do Recruta Zero, né? O Multi-Homem dos Impossíveis. Ele foi dublador oficial dos atores Anthony Quinn por muitos anos e George O'Brien. São realmente clássicos do cinema que ele fez. Carlos Alberto Vacari faleceu em 22 de novembro de 2008, aos 68 anos de idade. Por complicações do seu estado de saúde, mas não foi, a gente pesquisou, mas não sabemos realmente o que realmente levou ao seu óbito. Saber que ele tinha vários problemas de saúde que tenham sido agravados. Grande Carlos Alberto Vacari. BKS, AIC São Paulo. Ah, que voz. Vamos dar saudade. Versão brasileira, AIC São Paulo. Minhas asas são como uma coraça de aço. Aqui e lá, e acabemos com isso. Então, eu balanço. Que saudade. A voz eterna do Wolverine, Isaac Bardavi. Nós perdemos agora, já no ano de 2022. Ele que nasceu em Niterói, em 13 de fevereiro de 1921. E faleceu no Rio de Janeiro, em 1 de fevereiro de 2022. Foi um grande ator, dublador e poeta. Vozes marcantes dele, realmente. Foi a voz oficial do Wolverine, por muitos e muitos anos, realmente. Foi emocionante o seu encontro com o Hugh Jackman. Ele que faz o Logan, o Wolverine, na série de filmes. Foi emocionante o encontro dele no programa do Danilo Gentili. Incrível. Foi uma voz que realmente ficou marcada na sua história. Ele fez também o Esqueleto, ele fez o Tigrão, ele fez o Robotnik, ele fez o Fred Kruger. O Rei Harold, da série de filmes do Shrek. Entre tantos outros papéis marcantes do Isaac Bardavi. Foi realmente, eu fiquei muito emocionado com o seu falecimento, realmente. Ele fez Irmãos Coragem, na TV. Fez Dona Beija, fez A Viagem, fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez o Cravo e a Rosa. Fez Zorra Total, por muitos anos. Fez Salve Jorge, totalmente demais. E seu último trabalho na TV foi Dois Irmãos, em 2017. Ele trabalhou muito tempo na Vambarre, na Delarte, entre tantos outros estúdios. Fez a voz do Anthony Hopkins, realmente uma lenda da dublagem. Isaac Bardavi faleceu aos 90 anos de idade, de enfisema pulmonar, em Niterói. Perdemos um grande dublador, nesse ano de 2022. Nossos votos realmente te pesar. Vamos agora falar do Antônio Patino. Nasceu em Santos, em 4 de outubro de 1929 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1 de setembro de 2014. Um grande ator e dublador. Ele começou como ator em 1959, e na dublagem desde 1958, na Herbert Richards. Ele atuou também na Rio Son, na Cine Castro, Dublação Guanabara, né? Van Marre, VTi, Delarte, ah, entre tantas. Fez muitas novelas, Estúpido Cupido, Corrido do Ouro, Dona Xepa, Sétimo Sentido, entre outras. Programas humorísticos, né? Antônio Patino teve uma história de mais de 40 anos na dublagem. Ele fez o Dom Alejandro Nelavega, em Zorro. Ele fez o Tio Patinhas, que estão em Máquina Mortífera. Fez o David Thomas, em M.C. Melfusca Falasse. Do que tem os Tio Patinhas, realmente foi fantástico. O Rodak, em Xirra. Fez o Zeca's Mussarelas. Fez, mesmo que por pouco tempo, o Space Ghost, entre tantos outros. Antônio Patino, depois de vários anos com diversos problemas de saúde, fazendo hemodiálise alguns anos, ele faleceu no dia 1º de setembro de 2014, aos 84 anos de idade. Uma grande lenda da dublagem. Santa caça da moeda, estou atrasado. Saída triunfante pela esquerda. Realmente pretencioso, sem consideração. Diego, eu soube de sua volta. Sinto por nosso reencontro não ter ocorrido em melhores circunstâncias. Sim, procure minha família. Diga que eu estou em boas mãos, mas não diga onde me encontro. E para encerrar o vídeo de hoje, as nossas homenagens, vamos falar do Daois Cabezudo. Nasceu em São Paulo em 8 de setembro de 1946. E faleceu em São Paulo em 30 de outubro de 2006. Um grande dublador brasileiro. Dublando na IbraSom, GravaSom, Mais C. Passou também na Cinecastro, BKS, Álamo, entre tantas outras. Entre suas dublagens marcantes, está o Lula Molusco, em Bob Esponja. O Sorrento, de Sirene, em Cavaleiros do Zodíaco. O Daosim, em Street Fighter. O narrador de Dragon Ball Z. O Toro Botnik, em Sonic o Rizzo. Entre tantos outros trabalhos. Daois Cabezudo faleceu no dia 30 de outubro de 2006, vitimado por um câncer. Ele tinha 60 anos de idade. Dos grandes nomes da dublagem. Outra cosmenergia chegou ao fim do templo. Parece que dessa vez o Poseidon se livrou dela. Um dos tais Cavaleiros de Bronze estava tentando entrar no templo do Imperador. Portanto, eu tive que acabar com ele. E se você assistiu o vídeo do último sábado, deixou seu comentário. Agora vai um abraço super especial para você. Que foi o vídeo de Locutores 3. Se você não assistiu ainda, assista. Aí os três vídeos são fantásticos. Grandes Locutores e você relembra também as suas vozes. Mandar um abraço a Cida Aparecida. O Agresti Populares. O Benedito Aurélio, também. O Arlindo Caetano. O Marcelo Medeiros. O Itamar Silvestre. O José Fernando Pereira. O Rafael Simão, nosso correspondente lá de Santo André. O João Batista. O Ademilson Barbosa, que é um dos nossos incentivadores. O Gilson Custódio Ventura. O Modesto Gormaz. É de Mandaguari. A Irene Mendes. O Cleidmar Robson. O Ademilson Piero. A Cida Félix. Muito obrigado. A Marilda de Nazaré. O Braulio Sons. Sempre com a gente. O Geraldo Célio Leite. O Valdinei Silva. Edinaldo Oliveira Teotônio. O Antônio Silva. De Félixlândia, Minas Gerais. Roberto Carlos Gonzaga. De Bundo Espaço, Minas Gerais. A minha querida amiga Elisângela Cândido. O Joel Modelo. A Aurora França. Sempre com a gente. O KG. O João Carlos Baldon. O Jaime José Coelho. Gene Xena. Sempre com a gente. Claudete Pinto. Elizabeth Portela. O Alexandre Lopes. A Biazinha. Nosso correspondente. Bruno Madeira lá do Rio. A Alessandra Nobre. O Edne Davi. Lá de Cascavela, no Paraná. Luiz Antônio Dias. De Pinhãozinho. São Paulo. A Márcia Franciscini. Não perdem o seu vídeo da gente. Maria de Lourdes Mantovani. Obrigado. A Meire Lazierça. Está em todos os nossos vídeos. A Gracilis Martins. O ADMCP. No Eliminare. Obrigado. E o canal do Augusto Portugal. Sempre com a gente. Muito obrigado. E esse foi o vídeo de hoje. Relembrando os dubladores de vozes incríveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente. Pelo carinho de vocês. Sempre estar assistindo. Compartilhando. Se inscrevendo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei. E ter relembrado. Desses grandes nomes da dublagem. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Edis Alves. O seu canal de homenagens.